Foi somente uma vez, amei na vida, foi somente uma vez e nada mais. Uma vez nada mais em meus olhos brilhou a esperança, a esperança que alegra o caminho da cruel solidão. Uma vez nada mais se entrega ao lar com a doce total renunciação. E quando este milagre abre as portas do amor desejado, alegria e festas que cantam no meu coração. Uma vez nada mais se entrega ao lar com a doce total renunciação. E quando este milagre abre as portas do amor desejado, alegria e festas que cantam no meu coração. Obrigado, gente!